Nos dias de inverno, o consumo de vinho aumenta cerca de 80%. Em casa, são garrafas e mais garrafas vazias acumuladas, que depois vão para o lixo. Mas você sabia que as garrafas de vidro podem ser reaproveitadas como um ótimo item de decoração? Além de preservarem o meio ambiente, elas podem ser transformadas em um objeto totalmente diferente. Sem contar que isso é mais fácil do que se imagina. Basta ter criatividade. Bom, hoje nós vamos utilizar a técnica do Shape Chic. É uma técnica que está sendo muito utilizada. É, na verdade, um artesanato sustentável, pois a gente reutiliza garrafas, latas. No caso, essa técnica é utilizada em qualquer material que você, de repente, não queira jogar fora e queira reutilizar, dando um ar retrô e, ao mesmo tempo, moderno. Porque o Shape Chic, ela significa o antigo com o novo misturado. Sempre usando cores leves, muita pedraria, rendos e fitas, para dar esse ar romântico. Para a decoração, você vai precisar de garrafas de qualquer tamanho e formato, tinta acrílica branca e esponjinha, decopagem, cola, pincel e tesoura, flores e pérolas para decorar e rendas de qualquer formato. Então, você vai começar com um pedaço de esponja e tinta acrílica branca. Você vai batendo na garrafa, tá? Então, você vai fazendo batidinhas. Essa aqui, eu já deixei um pouco encaminhada, para ter uma ideia. Se não sair todo o rótulo, também não tem problema, porque a tinta vai cobrir e ela não vai ficar uma garrafa lisa. Então, nesse sentido, você vai batendo e você vai deixar secar por pelo menos 40 minutos. Vai repetir pelo menos três vezes. Aí, ela vai estar pronta para você começar a decoração. A gente não utiliza pincel nessa técnica, porque o pincel, ele não vai cobrir o vidro. Por ser uma superfície muito plana, muito lisa, o pincel vai deslizar e vai ficar marcas. Então, mesmo na última camada, o interessante é sempre usar a esponja, porque daí você vai dar uma leve textura nesse vidro e ele também vai dificultar de sair. Depois da garrafa totalmente pintada, a gente vai começar a decorá-la. Então, a primeira coisa, você vai escolher uma imagem. Aqui a gente tem flores. É a decoupagem que a gente vai fazer agora. É a primeira parte do nosso trabalho. E também você pode utilizar guardanapo, que é uma técnica que a gente usa muito em decoupagem de caixinhas, que aqui no vidro também vai muito bem. Vamos utilizar a flor nesse vidro, porque ele vai dar certinho. A gente tem aqui uma superfície grande, porque também você tem que cuidar muito isso. Agora a gente vai colar essa decoupagem, fazer tipo se fosse o rótulo da garrafa. Então, para isso, a gente utiliza um pincel e uma cola para decoupagem. Então, eu vou passar em toda a superfície, não esquecer nenhum cantinho, para que depois não fiquem bolhas. Feito isso, o que a gente vai fazer? Vamos, então, trabalhar com pérolas, fazer um acabamento ao redor. Mas antes das pérolas, a gente pode pôr uma rendinha. Aí ela vai dar um toque bem da maneira que a gente quer. Então, para não ter trabalho depois, a gente já mede e corta o tamanho certo para não ficar depois tendo aquele trabalho de acertar as pontas. Cola quente. O vidro, por ser frio, ele seca muito fácil a cola. Então, você tem que ter um pouquinho de habilidade para fazer esse trabalho. Não pode passar uma parte muito grande de cola, porque você vai perder o trabalho. Então, sempre de pedaços pequenos para conseguir fazer o... para não perder a cola. Agora, a gente vai colocar em cima. Em cima, de repente, o interessante seria a gente pôr dessa forma. Aí a gente pode pôr toda ao redor. Bom, agora a gente vai trabalhar com esse cordão de pérolas. Vamos cobrir aqui essa renda para dar um acabamento. Agora, a gente pode utilizar a mesma pérola também ao redor, como a gente achar melhor. Então, eu tenho aqui florzinhas que a gente encontra assim também. Nós podemos colar ela em qualquer lugarzinho da garrafa, porque a gente vai fazer agora um preenchimento. E aqui ao redor do gargalo, da garrafa, nós vamos utilizar esse tipo de renda. Não pode deixar com a impressão que você parou no meio do caminho. Tem que dar um acabamento bacana, um acabamento bonito. Essa garrafa pode ser utilizada com flores naturais, porque como é garrafa, coloca água, coloca flores naturais num banheiro, num cantinho do quarto. Ela é utilizada de várias formas, mas o local mais utilizado para essas garrafas é banheiro. E aí